E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver fogo, o suavemente se encaixe E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, sutilmente disfarce E quando eu estiver morto, subitamente não me mate dentro de ti Mesmo que o mundo acabe Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver morto, subitamente se afaste E quando eu estiver morto, subito que não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em mim, Dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe em mim, Dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe em mim, Dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe em mim, Dentro de tudo que cabe em ti. Música 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 Música